Música Vai começar o show Melhor sentar então Porque você vai ver O melhor que a gente pode fazer Você não vai parar Vem, vamos lá dançar Melhor se preparar Porque viemos para a raza Se você sentir a música É só levantar e cantar Sem parar Só sinta a canção e vamos Nos divertir sem pensar É só sorrir e dançar Se mexa e esqueça tudo Feliz nesse mundo E acreditar Por todo mundo Que se é o futuro Viemos te mostrar Como é bom cantar Só se deixar levar Quem sabe até se apaixonar Quando se sentir mal E nada está legal É só deixar fluir E você vai começar a sorrir Se você sentir a música É só levantar e cantar Sem parar Só se sentir a canção e vamos nos divertir Sem pensar É só sorrir e dançar Se mexa e dançar Se mexa e dançar tudo Feliz nesse mundo E grita por todo mundo Que se sentir a canção e vamos nos divertir E se sentir a canção e vamos nos divertir Feliz nesse mundo E grita por todo mundo Que se é o futuro